E agora é a voz do chefe pra todo o Brasil! O amor é um bichinho que dói, 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 dói o coração da gente e dói, dói, dói! Se eu fosse uma pedra, uma estátua no jardim, eu não teria coração e não sofreria assim. Mas eu sou de carne e osso, tenho o coração do santo, o amor é um bichinho e vai acabar me matando. O amor é um bichinho que dói, 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 dói o coração da gente e dói, dói, dói o amor é um bichinho. E dói, 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 dói o coração da gente e dói, dói, dói! Fofurinha, onde você se escondeu? Me responda o motivo desse adeus. Fofurinha, onde você se escondeu? Me responda o motivo desse adeus. Eu que fui muito feliz contigo, não mereço o castigo de viver adorado. Nosso amor foi mais do que bonito, por isso eu acredito, voltarei a ser amado. Fofurinha, onde você se escondeu? Me responda o motivo desse adeus. Fofurinha, onde você se escondeu? Fofurinha, onde você se escondeu? Me responda o motivo desse adeus. Fofurinha, onde você se escondeu? Sua ausência até me desnorteia, você me incendeia, quando está perto de mim. Fofurinha, onde você se escondeu? 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 Meu coração insiste, te amar até o fim. A festa do programa Edelso Moura vai continuar A festa do programa Edelso Moura vai continuar